O azul do céu me emociona, o azul do mar, água nil. Teus olhos azuis como oceano, o azul do mar, bem azul. E as flores amarelas e azuis como o mar, e os canários a cantar na paineira, céu azul. Aquarela brasileira, várias cores, meu Brasil. De vitória e de lutas, terra fértil que produz. Povo forte, resolvido, trabalhador e bonito. Abençoado pelo Altíssimo, pelo Filho e por Deus. O azul do céu me emociona, o azul do mar, água nil. Teus olhos azuis como oceano, o azul do mar, bem azul. E as flores amarelas e azuis como o mar. Os canários a cantar na paineira, céu azul. Aquarela brasileira, várias cores, meu Brasil. De vitórias e de lutas, terra fértil que produz. Pobo forte, povo forte, resolvido, trabalhador e bonito. Abençoado pelo Altíssimo, pelo Filho e por Deus. Abençoado pelo Altíssimo, pelo Filho e por Deus.